Fala embolados, tudo tranquilo? Antes de começar o vídeo, deixa o like para ativar seus trabalhos, se inscreve no canal, assim se confere os destaques dos principais jogos do Brasileirão e comenta embaixo também o que achou do vídeo, assim a gente continua evoluindo a qualidade do nosso canal. Então, fiquem com o vídeo. Departadores, tudo bem, Roger? Tudo bem, Luiz. Boa tarde aos amigos da Globo, Casão, que está lá em São Paulo. Otero, Otero aquele que chuta de forma impressionante o venezuelano. Chega bem o Fábio Santos, faz o giro, toca no vazio para o Cantijo. Aí o Cantijo marcado pelo Everton Ribeiro, rola curtinha para o Otero. Dá nada para cima do Otero, faz o recuo para o Isla, toca no Gerson, Gerson dominou, perdeu para o Cantijo, mas a bola fica no Arão. Para o Arrascaeta, chegou bem o Gil, Fábio Santos, Arauz, chega dominando, bota no peito do Cantijo, devolve no Arauz, levantamento, mais um levantamento, subiu o Diego, a bola vai sobrar, Bruno Henrique, dividida, chega o Cantijo, dá um chutão tirando de lá. De novo no Everton, devolveu no Isla, tentou para trás para o Everton, forte demais, o corte foi do Cantijo, Arauz, Cantijo, pressionado. O Gustavo Mosquito, o Luiz, o Gustavo Mosquito, eu falei com o Mancini, fiz até o Cazão FC com ele, jogador da velocidade de lado mesmo, é um jogador imprescindível hoje, quarta-feira, foi o melhor jogador em campo, fazendo dois gols, jogando muita bola. Vai jogando o Corinthians com o Cantijo, vamos a 49 minutos, vai terminar o primeiro tempo no Maracanã, Flamengo fez 1x0, ampliando nesse momento a vantagem, em relação ao Flamengo que vai empatando com o Corinthians, 69 pontos vai chegando o Inter, olha o Cássio, pressionado pelo Gabriel, mas tocou na direita, vai fazer o Cantijo, Bruno Henrique pressionou, mas a bola saiu. César, para quem não está, é o time lá da cidade, o VAR da CBF, deu bug na máquina. Inacreditável, inacreditável. O campeonato numa fase decisiva, confirmando essa informação, esse dia tão importante para o Campeonato Brasileiro de 2020, que vai terminando em 2021, a Júlia Guimarães pediu passagem, começou a acionar o Bruno Henrique pelo lado esquerdo, por ali começaram essa aí, jogada mais perigosa.